e trabalhando não eu vou trabalhar eu vou voltar aqui já já homem que a gente vai fazer isso que vai trabalhar qual é o trabalho né Ah pelo amor de Deus cara pelo amor de Deus olha eu já vi que a conta recheou hein vou comprar meus honorários você viu você viu é e vê se comprar uma louca o senhor Carlos eu vim aqui sete da manhã fiquei até o meio-dia só arrumando tudo o pessoal aí é um parabéns dele né ela precisa de aprovação dele você vai se fuder vai se fuder você vai se controla você se controla tá você se controla sua maluca sua maluca o seu você se controla tá você vai ver a maluco você precisa de ajuda com essa gravada você vai ver que eu vou te enforcar de mim eu vou te matar eu vou te matar a fé a fé que você faz aqui dentro do meu eu tô me xingando dá para você fazer comida para mim que eu sou um cliente eu vou colocar rato vou colocar chumbinho na sua comida você tá falando que eu como lá você sabe que eu sou chinês você tá sentindo forte eu vou trabalhar eu vou trabalhar comida eu vou colocar que você acabou tudo que tem de ruim na sua comida vou colocar vai para você fazer um e aí e aí e aí e aí Obrigado.